10 horas e 55 minutos, primeiro dia útil do nosso ano de 2017, o programa da comunidade está começando e é inevitável que a gente aqui, que passou o ano novo, a gente viu o Réveillon, vamos trazer informações de Réveillon hoje durante todo o programa também, todo mundo passa de branco o Réveillon, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe que tudo que a gente mais pede no nosso ano novo, a meia noite é paz, essa é a cor que sempre prevalece na passagem de ano, porque tudo que o ser humano quer na vida é paz e infelizmente o nosso ano de 2017 começou com uma guerra, uma verdadeira guerra uma guerra que teve um saldo até agora de 60 mortos, 60 execuções frias, tristes e que aqui a gente não vai entrar no mérito de que quem morreu merecia ou quem morreu fez o pior eu vou entrar aqui no mérito do massacre, da tragédia, do que um ser humano é capaz por causa de briga de poder e briga de facções são 10 horas e 57 minutos, assim foi marcado o primeiro dia do ano de 2017 com uma rebelião no compagem, no complexo penitenciário Anísio Jobim e que teve uma morte até agora, um saldo de mortes até agora de 60 presos foram 60 presos que foram executados da forma mais bárbara que você pode imaginar da forma mais triste que você pode imaginar quem somos nós para julgar, nós não estamos aqui para julgar nós não somos juízes, nós não somos padres, nós não somos Deus quem julga é Deus lá em cima e aqui na terra quem julga é o juiz então nós não estamos aqui para julgar nós estamos aqui só para discutir isso que está com você que está aí do outro lado cadê a paz almejada na passagem de ano? cadê a paz que a gente tanto brigou, tanto torceu, tanto lutou, tanto desejou fez simpatia, se vestiu de branco na passagem de 2016 para 2017 um ano cheio de esperança, uma passagem que a gente imaginou aí que fosse começar com um ano cheio de coisas boas, de alegria e que infelizmente começou com pelo menos 60 mães chorando porque a mãe não tem culpa a gente não está aqui discutindo mãe 60 mães chorando pelas perdas dos seus filhos pelo menos, no mínimo a gente vai falar hoje durante todo o programa da comunidade sobre esse dia triste para a penitenciária, para o sistema prisional amazonense que já está marcado como o segundo mais violento da história do Brasil o sistema prisional do Amazonas já faz parte da história do Brasil já está registrado na história que o sistema prisional do Amazonas é o mais, teve a rebelião mais violenta de todo o Brasil perdendo só para a rebelião do Carandiru em São Paulo em outubro de 92 onde 111 presos foram mortos vejam vocês que triste parte da história que a gente vai contar e que a gente vai hoje durante todo o programa trazer informações para você até agora nós temos esse número 60 presos mortos 80 foragidos 87, quase 90 foragidos 30 já foram recapturados e a gente vai trazer para você outras informações durante todo o programa a nossa equipe de reportagem ontem, desde o momento em que tivemos a informação da rebelião que estava acontecendo no Compage já enviamos a equipe de reportagem para que elas trouxessem as últimas ocorrências e atualizassem a gente do que aconteceu lá na BR-174 do que estava acontecendo lá no ramal e principalmente como estava toda essa situação como estava toda essa situação de presos, policiais os agentes penitenciários muitos familiares foram feitos de refém muitos agentes penitenciários os trabalhadores que estavam lá no plantão no domingo foram feitos de refém nessa rebelião que acabou às 7 horas da manhã de hoje 7 horas da manhã de hoje desde ontem, 2 horas da tarde então hoje durante todo o programa a gente vai trazer essas informações para você os nossos telefones já estão conectados 3307-39-51 3307-39-52 são os nossos números para contato nosso whatsapp também está ligado com você que está aí do outro lado 991-53-79-59 a gente recebe vídeos recebe as informações, as denúncias tudo que são os contatos para a gente manter isso com você que está aí do outro lado então fica ligado porque ainda hoje nessa edição do programa da comunidade a gente vai trazer para você todas as informações sobre essa rebelião que infelizmente já marcou a história do sistema prisional no Amazonas e no Brasil como a segunda rebelião mais violenta no nosso país outras informações ainda nessa edição do programa da comunidade você que está acompanhando a gente a gente vai trazer também notícias de como foi o fim de semana notícias de como foi o trânsito como foi o Réveillon nos diversos pontos da cidade imagens do nosso Réveillon porque a esperança continua eu acho que é isso que a gente tem que manter aqui a esperança continua apesar dessa triste notícia apesar dessa informação que a gente começou o ano com essa triste notícia não vamos a gente não pode você que está aí do outro lado nós seres humanos cristãos que somos porque essa é a característica do brasileiro não podemos nos acostumar com tamanha barbaridade nós não podemos aceitar tanta destruição da vida humana nós não podemos justificar tanta morte baseada nas ações das pessoas que morreram nós não podemos ver tanta tragédia e tanta violência com os olhos do antes ele do que a gente e com os olhos do já vai tarde nós não podemos nos acostumar com isso a partir do momento que o ser humano ver uma situação como essa vira uma situação como essa e disser ah mereceu e aceitar isso como uma situação normal como uma justiça nós vamos virar tão bárbaros quanto eles nós não podemos aceitar isso nós somos pessoas nós somos seres humanos nós somos cristãos e nós temos que sempre prezar pela justiça do nosso país a justiça do nosso país diz que os criminosos devem ser presos devem cumprir pena pena de ser de prisão pena de restrição de liberdade é isso que a gente tem que prezar e não achar que essa violência essa tragédia que aconteceu ontem é uma tragédia normal é uma situação que mereceu está preso cometeu crime não é assim quando nós vimos uma situação como essa e aceitamos essa situação como uma situação merecida nós estamos sendo bárbaros nós não somos bárbaros nós não podemos aceitar uma violência como essa e eu já sei que o Alisson Mota que está recebendo ali as mensagens do WhatsApp já deve estar recebendo uma enxurrada de mensagens condenando o meu posicionamento eu não vou dizer que a violência está certa eu jamais posso estar aqui no programa da comunidade à frente de um programa de 1h40 com toda uma equipe de pais de família de pessoas de bem e vou aqui dizer que a violência tem que acontecer não é da minha natureza eu sou um ser humano cheio de falhas sou um ser humano que tem os momentos ruins tem os erros mas eu jamais posso pautar a minha vida ou imaginar que a vida dos amazonenses ou do brasileiro devem ser pautadas pela violência eu não posso dizer isso e jamais vou dizer eu jamais vou dizer que tem que matar alguém na base de chute que tem que matar bandido ou que tem que matar não vou dizer isso gente nós somos seres humanos dentro de um estado democrático de direito ordenado por autoridades do poder legislativo executivo e judiciário nós temos ordem ordem e progresso é assim que está na nossa bandeira então nós não podemos aceitar isso como uma situação de justiça foi injusto uma briga de facção que acabou na morte de 60 pessoas então é assim que a gente começa o nosso programa e é essa a mensagem que eu tenho para dizer eu queria muito ter começado o programa hoje eu tenho pelo menos esse número é um número preliminar que já foi fornecido pelo secretário de segurança pública Sérgio Fontes em coletivo a toda a imprensa o número ainda vai ser levantado nesse momento deve ter agentes penitenciários e policiais dentro do Compag para justamente fazer esse levantamento eu queria muito começar esse ano começar esse programa hoje falando de coisas boas da nossa esperança em 2017 de tudo de bom que vai acontecer em 2017 mas nós não podemos fechar os nossos olhos para toda essa tragédia e tudo isso que aconteceu aqui no nosso estado no primeiro dia do ano de 2017 no domingo nós não podemos ignorar isso e nós não podemos nos acostumar com isso nós estamos no século 21 nós estamos em momentos em que todos os mundos todos os países do mundo estão brigando pela paz mundial estão condenando tudo o que acontece na Síria condenando tudo o que acontece no Estado Islâmico nós não podemos aceitar no nosso Brasil no nosso país tamanha violência e dizer simplesmente que foi merecido uma violência desse porte desse tamanho influencia em todas as famílias todo mundo se choca todo mundo se aborrece todo mundo se surpreende e fica estarrecido com tamanha violência são pessoas que estão lá dentro escolheram o ruim escolheram fizeram coisas ruins fizeram mas nós não temos que julgar nós temos que deixar que o poder judiciário julgue porque quando nós julgamos sem parâmetros e baseado somente no que nós temos dentro do nosso coração e da nossa vivência nós somos injustos então hoje durante todo o programa a gente vai trazer essas e outras informações e principalmente é isso que eu quero dizer para todo mundo dizer para mim mesmo na minha vida na minha família dizer para todo mundo que está hoje aqui no programa para os nossos cinegrafistas para a nossa equipe que nós não podemos aceitar isso como uma situação de injustiça eles que se matem não nós não podemos aceitar isso nós não podemos aceitar mortes tão violentas nós estamos num país cristão e cristãos que somos nós temos que prezar pela boa convivência mundial nacional estadual e municipal e nós temos que prezar por um sistema prisional que recupere e que não execute são 11 horas e 7 minutos você pode participar do programa de hoje mandando seu recado mandando sua notícia pode mandar mensagem também dizendo que eu não sei o que eu estou falando né porque eu nunca vivi violência já vivi violência já fui assaltada meu irmão já foi assaltado minha cunhada já foi assaltada inclusive amarrados para poder ter o carro levado já aconteceu comigo também já aconteceu na minha família também ninguém pode dizer para mim que eu nunca fui vítima da violência já fui vítima mas duas ou três vezes eu já tive carro arrombado levaram minhas coisas meu irmão já foi assaltado minha cunhada foi assaltada amarrados então eu sei que é violência também e não é por isso que eu vou colocar dentro de mim uma revolta uma insanidade um ódio e querer que todos os ladrões morram todos os assassinos morram todo mundo morra eu não vou ficar ruim por causa da maldade dos outros é isso que a gente tem que colocar na cabeça ninguém vai ficar ruim vai ficar vai virar uma pessoa má vai ter maldade do coração por causa da maldade dos outros eles que escolham o mau caminho nós temos que escolher um caminho bom um caminho pelo bem para o bem e no bem são 11 horas e 8 minutos a gente vai continuar trazendo outras informações para você mas por enquanto vamos mudar de assunto vamos tentar dar uma amenizada nessa notícia toda vamos tentar dar uma amenizada nesse início de ano que foi o início de ano tão triste e nada melhor do que falar de comida comida dá uma um aconchego no estômago o pessoal comeu pouco no Natal no Réveillon que eu acho difícil que ninguém comeu pouco todo mundo comeu muito na sexta-feira a gente não trouxe a peixaria do Amirantes mas hoje ela está aqui você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode participar do nosso agora premiado de hoje que é um vale-almoço para duas pessoas na peixaria do Amirantes telefone 3307-3950 a peixaria do Amirantes fica lá no Santo Antônio tem uma das melhores vistas uma das melhores vistas que um restaurante pode ter na nossa cidade olha só essa vista você está vendo ali no fundo ali atrás dessa matrinchã eu acho que é uma matrinchã viu me confirma aí Ivanildo se eu estiver errada diretor eu acho que é uma matrinchã você que tem do outro lado pode levar um almoço vale-almoço é o que? aceita avancar? pode pagar com avancar acho que ainda não aceita avancar mais baixinho o nosso André Tavares está aqui perguntando pede para alguém da sua casa ligar para participar se a gente ligar de volta e disser peixaria do Amirantes leva mentira não pode participar não o pessoal daqui não pode participar não dado o recado a gente já começa o programa da comunidade com comida falando de peixe saúde e tudo mais 11 horas e 10 minutinhos a gente preparou uma série de informações para você fim de semana também teve outras ocorrências e a gente vai trazer para você agora os destaques do nosso programa da comunidade você que está aí ligado a gente vai trazer principalmente essa briga entre facções criminosas que termina em chacina no compagno no complexo penitenciário Anísio Jobim uma rebelião que já é considerada uma das maiores a maior da história amazonense e uma das maiores do nosso país então a gente vai trazer essas e outras informações a gente vai trazer informações também para você sobre a posse dos vereadores e prefeitos tanto aqui na capital quanto no interior do estado vereadores e prefeitos assumem nesse primeiro dia do ano a legislatura municipal ou executivo municipal e a gente vai trazer como isso aconteceu aqui na nossa capital e em alguns municípios do interior como por exemplo o Tefé vamos trazer como é que foi esse primeiro dia também em Tefé você está acompanhando imagens aqui da capital a gente já viu ali o Wilker que foi quem foi nomeado presidente da Câmara Municipal de Manaus ele foi reeleito o nosso prefeito ali que assumiu o prefeito Arthur Neto assumiu mais esse mandato também reeleito vai ficar mais quatro anos à frente da nossa legislatura do nosso executivo municipal do governo municipal e todos os outros vereadores reeleitos e eleitos nesse mandato de quatro anos aí a Elizabeth a companheira dele entregando a chave da cidade você está acompanhando aí o discurso dele a gente vai trazer outras notícias para você aqui do outro lado informações sobre o nosso fim de ano no Educandos Larges desmorona durante queima de fogos e cinco pessoas da mesma família ficam feridas vamos trazer imagens dos principais pontos da cidade olha aí como é que foi o Amarelinho que foi um dos pontos da nossa cidade que recebeu os shows para comemorar essa passagem de ano aí a passagem de 2016 para 2017 e olha só que tragédia ninguém morreu mas cinco pessoas acabaram feridas vamos trazer também notícias de polícia 100 quilos de drogas são apreendidos e uma pessoa é presa no Tarumã na zona oeste da cidade o homem esse que você está vendo aí guardava a droga no quarto da filha escondia a droga no quarto da filha é destaque de polícia que a gente vai trazer para você e vamos trazer também o atendimento às famílias que sofreram com a chuva as famílias lá da comunidade da Charta principalmente na zona leste da capital que foram famílias que foram as que mais sofreram onde inclusive teve quatro mortes a gente vai trazer aliás quatro mortes no Nova Vitória mas a gente vai trazer para você aí como é que foi esse atendimento nesse fim de ano aí que todo mundo ainda está tomado pela solidariedade e que principalmente traz essa leva essa solidariedade para quem precisa para as milhares de famílias as dezenas de famílias que ficaram desabrigadas e perderam tudo não só a casa como os eletrodomésticos objetos de casa mas perderam roupa sapato não tinham o que comer nesse fim de ano e a gente vai trazer o trabalho de solidariedade de voluntários que levaram um pouco de dignidade nesse fim de ano mas a gente o programa da comunidade está começando a gente já abre aqui essa edição do nosso programa às 11 horas e 13 minutos com destaque de polícia 100 quilos de entorpecentes foram apreendidos no Tarumã na zona oeste da cidade um homem foi preso e ele guardava essa droga toda no quarto da filha no quarto da própria filha é destaque de polícia que a gente traz agora aqui na nossa tela solta pra mim os entorpecentes estavam dentro da casa de Glacinei Caldas de Souza os 100 quilos de skank foram avaliados em 600 mil reais o Glacinei ele já estava sendo monitorado aqui pelo departamento há 15 dias aproximadamente e nós recebemos a informação que ele teria feito um transporte de uma grande quantidade de entorpecentes e essa droga estava sendo mantida em depósito na sua residência com a apreensão desta sexta-feira o total de entorpecentes apreendidos pela polícia chegou a duas toneladas um grande trabalho foi mais de uma tonelada e 400 de maconha mais de 460 quilos de cocaína nós tivemos também muita droga sintética a polícia ainda investiga a origem da droga Glacinei foi preso em flagrante ele vai responder por tráfico de drogas como é que as pessoas ainda acham que virar traficantes a essa altura do campeonato é uma boa escolha né o Glacinei vai dizer que eu não tinha alternativa ou era isso ou era a minha família passar fome ou era isso ou era a minha família ficar aí no sofrimento sem ter o que comer eu sinceramente prefiro passar fome a enveredar pelo mundo do crime eu vou dizer uma coisa para vocês que estão acompanhando o programa da comunidade o crime nunca é uma boa opção nunca 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 pela terceira vez eu digo tráfico de drogas nunca é uma alternativa para você sustentar uma família é um dinheiro escuro escuso um dinheiro podre um dinheiro estragado um dinheiro às custas da morte e da desestrutura de outras famílias você que está acompanhando o programa da comunidade ainda bem que esse daí foi preso vai para o sistema prisional e vai trazer informações a gente vai acompanhando aí como é que está a situação da cidade o diretor está trazendo para mim agora a informação a gente vai interromper rapidamente aqui esse assunto dessa apreensão são 11 horas e 15 minutos e vamos trazer informações com Marquilze Pereira sobre a coletiva da Secretaria de Segurança acerca da rebelião que acabou ainda há pouco a coletiva a rebelião acabou às 7 da manhã e a Marquilze Pereira que está lá ao vivo vai trazer para a gente informações sobre o balanço e as últimas notícias sobre essa rebelião que já é a mais violenta da história amazonense aqui na tela Marquilze Pereira traz as últimas informações Marquilze e aí como é que foi esse balanço isso mesmo Márcia nós falamos ao vivo aqui do Centro Integrado de Comando e Controle da Capital terminou agora há pouco a coletiva de imprensa dada pelo Secretário de Segurança Pública do Estado Sérgio Fontes e também pelo Secretário de Administração Penitenciária Pedro Florencio a rebelião no Compagio terminou às 7 horas da manhã eles confirmaram alguns números são 60 mortos no total durante a rebelião 74 detentos foram feitos reféns e 12 agentes penitenciários da empresa que trabalha no sistema a humanizar agora o trabalho é de retorno do controle do sistema penitenciário os corpos já foram retirados de lá das unidades prisionais e levados para o Instituto Médico Legal vai ser necessário alugar um caminhão frigorífico porque o IML não tem estrutura para essa quantidade de corpos só tem 20 gavetas e foram 60 mortos ainda não tem um número exato de foragidos até agora o que se sabe é que foram 78 do IPAT e em torno de 40 recapturados o governador do Estado e o próprio secretário de Segurança Pública já conversaram com o ministro da Justiça há uma negociação para um plano emergencial vindo do governo federal e há uma preocupação também com a segurança nas ruas a segurança foi reforçada nas ruas por causa dos foragidos a gente continua acompanhando e a gente volta com informações a qualquer momento ainda agora Márcia obrigada Marquilze Pereira você que está do outro lado está acompanhando as últimas informações sobre essa rebelião e nós temos um saldo de pelo menos 60 mortes violentíssimas aí você vê imagens dos familiares das pessoas que desde ontem já estavam lá no IPAT no Compage fazendo a visita de ano novo muitas mães esposas parentes desses presos que estão aí acompanhando os presos que estavam no Compage e que receberam essa notícia começaram o ano de 2017 já com tanta informação trágica e triste você que está acompanhando as informações segundo os números que foram fornecidos agora pela Marquilze Pereira nessa coletiva dada pelo Sérgio Ponte do secretário de segurança a gente já vê aí 60 mortes 74 presos reféns essa piadinha o Brian Bramer que foi um dos foragidos ainda fez selfie ainda na mata fez uma selfie na mata ainda ali nas redondezas do empate dizendo ali na hora da fuga da cadeia ele que já tinha sido preso anteriormente e diz aí o que importa é a liberdade a qualquer preço eu sou criminoso eu cometi crimes eu sou condenado de justiça mas o que importa pra mim é estar aqui na fuga ainda fazer uma selfie lá na rede social a gente vai trazer também informações sobre esse desaforo isso é um desaforo isso é uma ousadia é um desaforo era bom pra ele ser ousado assim pra trabalhar ser assim desaforado contra o que tá errado o que não tá bom na nossa cidade a gente vai trazer hoje ainda outras informações sobre esse dia dramático esse dia marcado por choro por mortes por tragédia por desespero com essas imagens a gente vai pro intervalo e volta já já não sai daí não mas não sai daí olha aí olha aí foi